Fala galera, caçada de peça né Aí tô aqui né Fui comprar o Limpa Contato Pra poder botar nas plaquinhas de vídeo lá nos negócios Aí passei aqui em Robson Aí tem umas coisinhas aqui né Os notebooks daquele dia Outra aqui, aí eu vi um aqui Que tava nesse local aqui, nessa região Aqui o bichinho ó Um Asus, aí abri Né A surpresa é que a tela tá toda baqueada Mas, olha só Hora de brincadeira né NVIDIA GT 550M Em 7 de cilindro Pena 8 de RAM 64 de... Não, HD 640 Mas tomate que tem um SSD Mas essa tela aqui eu acho que já era Vou levar ele Vamos levar e esperar que ele esteja bom né O HD tiraram daqui Tomate que eu não tenho tirado a memória também Misericórdia, tá meio oxidada Enferrujada Mas acho que ainda serve né Onde é que liga aqui? Aqui Carregador É né, não tem o que fazer Vou levar né Ih rapaz, aqui parece que tá meio queimadinho Não, é só oxidado mesmo Aí vamos levar essa bagaceira E ver se a gente dá um jeito Se não Vai ficar pro cara Pra ele poder pegar pra peça Prontinho galera Tô em casa Aí passei lá na Na mulher aí Uma prima minha né Que ela tá com esse notebook aqui Da Positivo também ó Mas a tela tá quebrada A tela desse Positivo aqui Quebrou Entendeu? E eu acho que a tela que eu tenho aqui Funciona nele Não tenho certeza né galera Mas eu vou fazer a troca Dessa tela também Mas não agora Vou fazer mais tarde Vamos olhar a bagaceira aí ó Do notebook Que a gente pegou lá No ferro velho galera Sei que vocês vão perguntar Quanto foi que eu paguei Não paguei Entendeu galera? Ele lá Ele me dá essas paradas Tranquilamente Peças de computador Notebook Normalmente ele me dá Mas É Eu vou mandar um dinheiro pra ele né galera Porque só esse processador aí Eu já peguei um desse assim Com processador em set Tinha vendido por Por 150 Na OLXP E o cara é de lá de São Paulo Acha uma coisa assim Daqui a pouco Tá tá Guima Daqui a pouco a gente envia Pera aí A gente já tá pegando os documentos Que podem enviar as coisas dos outros E galera Se a CPC tiver ruim O processador pelo menos Vale alguma coisa E eu já vou passar pra Guima Aqui ó Porque o processador Provavelmente funciona no PC dele Um em set Legal né Deu alguma coisa pra poder abrir aqui Guima A chave feia na verde Vê se você vê A chave feia na segunda geração Primeira geração Segunda É o seu em 5 A segunda Vai meter o em 7 Vai ficar bem melhor Se caso tiver ruim Aqui Se tiver É o que você pegou O SSD lá não Ainda não Eu já mandei nem isso aí pra ele Já Ele já tirou Exato Vou pegar aqui uma chave Peguei ali no ferro Véi agora Vou abrir isso aqui Pra ver A memória É Placa de vídeo E a placa mãe Tem que via tudo isso aí Peraí galera Vou abrir aqui Pra gente poder ver isso aí logo Vixe galera Não tem a memória Mas memória eu tenho aqui A memória é o mínimo Se ligar né Funcionar Tá de boa O em 7 Vou tirar o em 7 Daqui Bota no PC de game Pega o PC de game E joga nele aqui Pra ver se vai Funcionar Vamos testar aqui Pra ver se ele vai Dar uma ligada Memória não tem Aí fodeu Né Vai tirar aqui Alguém A foquete Creio que é Creio que funciona O de lá É foquete G2 Creio que funciona Depois a gente pesquisa O modelo Cadê a porra do carregador Deixa eu ver aqui Procurar Achei Como você sabe Como está aqui em cima Aqui Achei Tem troca de vídeo Desgraça Tem uma NVIDIA Não tem como passar NVIDIA pro seu PC Vamos lá Vamos lá Ação Beleza Olha lá Botei aqui já O carregador O carregador está ligado Certo aqui 19V Vamos ver Ih Não liga O cabo está aqui Conectado Aqui no fundo Está conectado Essa vai servir Pra peça mesmo Vou desmontar Não vai tentar não É um tipo Que bom Deixa eu tirar Logo Esse processador Vai Vai embalando Logo Aí galera Abri aqui Vou tirar O processador Agora Tirar O negócio Daqui Olha Para que Conta a formiga Tem nessa Notebook Rapaz Rapaz Teve uma vez Que eu abri Um notebook Aqui em casa Tinha aquelas Baratinhas Pequenininhas Olha Olha Um aqui Já Olha Que desgrava Essas Não pode Ficar Aqui Essa Multiplica Aqui Só Porra Porra Aí Eu Tá Aquele Veneno Na casa É Conseguir Matar A maioria Vou Ter Que Comprar De novo Aí Tem que Ficar Passando Toda Hora Porque Aparece Um monte Dessas Formigas Pequenininhas Sai Diaba O que Vem Aí Vem Não Aberta Não Ali Vem Aí Na Caixa De Som Pega Outra É Rapaz Faça Só Você Tem Que Aprender A Fazer Essas Covas Eu Sei Você Não Tá Conseguindo Achar Não Você Pegou Essa Boa Mariana Eu Abri Uma Agora Não Tô Conseguindo Achar Mais O Neste Pega Um Processador Vamos Ver Se é Um 7 Mesmo Se Trocar Essa Tomara Que Se 7 Mesmo Se For Se Armou Ok Olha Outra Pequenininha Filha Da Você Comprou Por Quanto Não Paguei Não Peguei Em Bidio Depois Eu Dou Dinheiro Aí Não A Fica Desolante Pegou Em Bidio Foi Mariana Comprou Cinco Dessa Daí Por Dez Reais E Ela Tinha Comprado Uma Antes No Nordeste Uma Só Foi Seis Contas É Brincadeira Na Lapa Cinco Por Dez E Uma Só No Nordeste Que pena Que esse Notebook Não Nesse Se tivesse A memória Do Notebook Ou Da Placa De Vídeo Sistema De Vídeo Dela Aí Tem Refrigeramento Aqui Também Deixa Eu Tirar Aqui Agora E Aí Galera O que Vocês Acha Comenta Aí Abaixo Achei Que Vocês Achei Que É Um R7 Trocaram Olha a numeração Mas eu vou deixar aqui na placa Pra não amassar os pinos Deixa eu ver se tá de boa Vamos ver aqui Pô tá um pouco oxidado aqui Mas aqui eu passo o lipa Contato E limpo ele A numeração Deixa eu gravar a numeração Pra eu desenvolver Olha a numeração É É S Ali O N7 Não S R Não S R 0 0 89 2Y 2Y Não É só Botar essa numeração Aí Você botar no Google E S 7 Ou não Deixa eu ver Deixa eu pesquisar Vai Vai Pesquisa aí Vai Dá um modelo Bote aí no Google S R 0 2Y Pronto Você vai ver logo aí O site O N7 Aí ó Ó no Aliexpress Ele tá 116 Frete grátis Tá barato Aqui ó Ele é esse N7 N7 26 26 Q W M A gente vai procurar Sobre o seu processador Pra ver se é o mesmo Soquete Soquete G2 Soquete G2 Vem aí que é o mesmo Soquete 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 Aqui é o soquete FCP GA 800 Ou 988 Mas tem um PGA 9 Eu acho que pega Quer ver? Deixa eu bora lá O modelo do seu processador Aqui Cadê Como é o nome do Soquete Do seu? G2 Soquete G2 Na Core N5 Segunda geração Soquete G2 Não Qual a numeração Bota aí G2 Que vai vir logo ele G2 Não é G2 não É mano Para com isso Fala a numeração certa Do processador Deixa eu pesquisar aqui É só ver um vídeo meu Na internet Pô cara Soquete G2 A gente achou aqui galera O Soquete Olha lá PPGA 988 É o mesmo É o mesmo mesmo Aqui ó Do lado em cima Aqui 27 Aí galera Cadê Aí ó PPGA 988 Tá vendo? E o FC 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 ECB A ECB Também? Não FC Mas se tem o outro Soquete Funciona Tá ligado? São dois Soquete Aqui praticamente É esse amor Passou ele pra montar Que a mãe coloca É isso Pelo menos valeu a pena Não paguei nada Mas eu vou mandar uns 20 reais Para esse Com o nome dele? O BID Não A OBSON Ah foi no ferro velho? Pô eu peguei lá no ferro velho dele Pelo menos vai servir E ainda a carcaça Ainda serve Que eu vou mandar pro cara Que compra as peças de notebook Então já valeu a pena galera Foi uma boa caçada hoje Né? Mas teve uma caçada Muito melhor Que vocês vão ver O vídeo vai sair logo Entendeu? Uma caçada que vocês não vão acreditar Nas coisas que a gente pegou Ah eles viram Já viram Já viram Essa parte aí Não tem nada não Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não Não mostre não Mostre não Vai ser surpresa Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixe lá Inscreva no canal Comenta embaixo O que vocês acharam E eu tô querendo patrocínio Se algum canal aí Que quer me patrocinar Entre em contato comigo No 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 e-mail lá Porque tá Ou também no Instagram Quem quiser Me patrocinar aí Pra poder fazer anúncio Aqui nos meus vídeos Eu vou tá fazendo Com todo o prazer Tô precisando mesmo Que o YouTube não tá pagando bem Não O YouTube não tá pagando bem Não Então é isso galera Espero que tenham gostado Do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Comenta o que vocês acharam E é isso Falou Beleza Tchau Tchau